e fala galerinha tudo bem com vocês seu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí um box tá pessoal desse reparo da 405 original para você que fica na dúvida quer saber como é original quer ver o que vem dentro dessa caixa vou estar mostrando para vocês não perca esse vídeo acompanha até o final se você não é inscrito no canal se inscreve aí embaixo ainda dá tempo deixa o joinha o like no vídeo para tá ajudando a crescer mais mais não é isso é isso aí pessoal bora para o vídeo bom então galerinha para você está na dúvida de comprar um reparo original da 405 e quer ver o que tem nele e tudo mais não tá fazendo um box aí vamos tá abrindo vendo que tem comentando sobre o produto tá tá vendo a caixa dele quando você comprou aqui ó o original desse ano dessa maneira aqui ó porra de papelão mesmo tá aí aqui ó vem bem lacadinha vem com o selo aqui da JBL e é isso ó reparo rp de 400 tá oito homens que é da 405 tá então vamos tá abrindo aqui vendo que que vem certinho pessoal aqui a gente vai tá abrindo na lateral a parte que você puxa tá soltando aqui dentro da caixa vem o que vem só um papel o que é o que vamos tá vendo aqui ó o procedimento que você faz aqui para trás desmontando e tudo dos informações que eles dão você não entende nada pode dar uma lida aqui que vai ser bom para você enfim a questão agora já do reparo que é o principal a gente toca ele vem todo protegido aqui por um plástico né para não tá amassando cobre nem nada e aí você vai tá puxando aqui o plástico vai tá abrindo e aí vem aqui o reparo tá pessoal tá vendo vem um reparo aqui ó escrito selênio a data que ele foi fabricado tá é o cobre dele aqui é muito muito top chegar bem de perto vocês verem tudo bem enroladinho bem todo coladinho já só você tá conectando nos seus terminais aí ó tem vídeo aí para passar nos cards de como trocar o reparo tá é é só conectar os terminais tem o positivo negativo positivo esse da direita aqui que é o mais fino e o negativo vai ver se maior aqui ó e também vem ele aqui pessoal duas coisas que é muito importante vem um papel aqui que ele suga mais a a sujeira né sendo que você jogar uma agulha nele estuda bastante é um papel diferenciado para você tá passando no no meio do imã lá naquela grita que o reparo entra aí você vai tá tá limpando vem aqui umas três folhinhas você vai tá dobrando tá limpando lá tá deixar bem limpinho é importante tempo que você fez a limpeza toda lá aí vem com esse pacotinho aqui com óleo Zinho você corta o biquinho ali e vai tá derramando aquela grita lá derrama ele todo porque é vai lubrificar para o reparo trabalhar bem tá pessoal isso é bem importante reparo original pessoal muita coisa das escana dúvida aí porque dura mais toca mais é por causa disso essa mínima coisa você faz uma limpeza e joga óleo lá fica show tá é isso galerinha bem simples bem prático repara é muito bom original recomendo demais normalmente é o dobro do preço pessoal porém a qualidade é nota mil então você pode tá comprando aí sem dor de cabeça que você vai curtir e vai ter um som de qualidade no seu carro aí sua correnta vai tocar muito tá bom galerinha é isso aí então esse é o reparo da 405 original fechou então pessoal é isso chegamos ao final espero ter tirado sua dúvida espero que você tenha interagido bacana nesse vídeo deixe para mim nos comentários aí se você curte mais reparo original paralelo qual você coloca normalmente quando tema seu driver então é isso pessoal obrigado até a próxima e aí